Olá, eu sou o Léo Pimentel, vou amante da heresia, sou doutor em arte e cultura visual pela Universidade Federal de Uiás e sou membro do grupo de pesquisa CriaCyber. Estou aqui para apresentar o artigo Desde uma Névoa Misteriosa, um Neoiluminismo Cinza, o caso de a guerra como dogma, que é um artigo tríptico, é um artigo que foi escrito por três cabeças. Além de mim temos Edgar Franco, ciberpagé, doutor em arte pela ECA da Universidade de São Paulo e o Wesley de Nade, que está aqui como Alice Psicodélica, ele é doutor em educação pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Este é um artigo que não deve ser lido como um terceiro comentário sobre a obra Transmídia, A Guerra como Dogma. Isso não quer dizer que não precisemos comentar alguns de seus aspectos, pois desejamos aumentar a compreensão do modo de se expressar desta obra. O importante aqui é que essa compreensão não esteja determinada pela mera exposição, mesmo que crítica, dos processos criativos e das poéticas envolvidas da criação da obra em questão, mas sim que esteja direcionada pela temática estilística e criação poética conceitual do pensar e do sentir vivos Transmídias de A Guerra como Dogma. Quando recorremos à historiografia da arte, vemos que o gesto artístico, iniciado por Marcel Duchamp, prioriza o dizer sobre uma obra, como sendo este um gesto linguístico necessário para que se desvele o conceito que há por trás de sua estética, seja essa visual, sonora, etc., que gerou seu processo criativo e que orientou sua poética. Esse gesto de Duchamp é de extrema importância, pois faz com que a obra de arte em questão possa se sustentar por si mesma, sem a necessidade de estar vinculada a valores estéticos formais. No entanto, nosso gesto artístico, que deliberadamente não se distancia dessa concepção de obra de arte, a conceitual, visa expandir esse horizonte à medida em que os gestos artísticos aqui envolvidos vão atravessando mídias distintas, as intenções, processos criativos e as poéticas artísticas de seus respectivos realizadores. No caso dessa obra Transmídia, ela foi feita atravessando três artistas e três formas de arte. O Aforismo de Silvio Pagé, o Noise de Alice Psicodélico e o Zídio de Amante de Heresia. O interessante aqui é que essa travessia tríptica faz acontecer uma distorção entrópica singular. A obra de arte em questão começa a criar conceitos poéticos que lançam luzes, sombras e umbrais sobre o mundo e a realidade que nos serve. Aqui, a expansão que fazemos com o nosso gesto artístico, em relação ao gesto aberto por Marcel Duchamp, é fazer com que conceitos não venham de outra fonte, senão da obra mesma. Ou seja, a guerra como dogma deixa de ser mera arte conceitual para se tornar uma arte criadora de conceitos. A razão dessa expansão é simples, mas não simplória. Ela surge desde nossos modos undergrounds de criar arte. Nossas poéticas artísticas não são meras linguagens, elas são autênticas visões de mundo. E isso faz com que nossos processos criativos se destinem desde o fazer e o entusiasmo da autêntica investigação e da criação artística para manter nossa imaginação e sensibilidade em plena expansão. A anunciada travessia expansiva dessa obra transmídia tem uma trajetória. Parte do aforismo de Ciberpagé se transmuta no noise de Alice Pestadol e chega transfigurando-se ao zídeo de amante de lesia como uma espécie de conclusão que não se encontra nas premissas. O aforismo de Ciberpagé é uma reflexão poética crítica ao binarismo digital que invadiu de modo predatório nós, radicalizando ódios e ampliando repulsas ao diferente, e a nossa sociedade, radicalizando dogmas ideológicos e religiosos. Invasão e predação essas que modificam profundamente o modo de estarmos no mundo. Ou seja, tornamos-nos autômatos, cheios de ódio, geridos por uma necropolítica que nos impede a uma guerra permanente de todos contra todos. Essa crítica poética radical e em rebeldia, por meio da palavra, adquire uma dimensão extra de transgressão magística via o noise, a dimensão sonora acrescida por meio da composição, a partir de sons que, em circunstâncias acomodadas e confortistas, são considerados desconfortáveis e irritantes. Isso faz com que a crítica se desdobre pela sonoridade. O noise de dialismo estratégico faz com que a crítica se desdobre também para a sonoridade. Se para o modo da normalidade, o realismo confundido, que recentemente adquiriu a forma binarista digital, tem sua própria música das esferas, da indústria da cultura, a que o noise vive sua antinista e crítica poética de um cosmos inconformista e radical de censura, contra as certezas dos ouvidos que enrijecem nossa sensibilidade, que apodrecem nossos gostos, que matam todos os modos não normativos de estar no mundo. E no meio dessas duas grandes dimensões múltiplas de crítica poética, que se enroscam e se desdobram em suas dimensões fracionárias de sensibilidades refinadas, eis que surge um convite para outra dimensão de transgressão, faça parte da construção cósmica em rebeldia. O zídio diamante da heresia. Aqui o acréscimo é dado desde uma transgressão abertamente artificialista, através do gesto chamado cinematográfico. É o momento do que é dado a ver em um estilo rio, fluido e nada inocente, num movimento, ao mesmo tempo, livre, solto e obsessivo, com imagens distorsivas, sobrepostas, ora em plena luz, ora em plena sombra, ora em plena área penumbral, dão a fletir pela primeira vez, a refletir numa segunda e a refratar num terceiro momento. Desta confluência midiática, de processos criativos e de poéticas em rebeldia, surge uma visão de mundo única. Uma visão de mundo transmidiática nascida do enroscar e do desdobrar de dimensões transgressoras, inconformistas e criadoras de cosmos complexos. E para tais é preciso outros ouvidos e outros olhos. É precisa uma sensibilidade outra, onde, de início, temos que fazer uso de metáforas para melhor irmos a construindo. E nada mais próximo de nossos ouvidos e olhos do que fazermos usos de metáforas relacionadas a ondas, som e cores. Que, de modo mais específico, cultural e historicamente, fizemos uso da luz, um particular comprimento de ondas, para falarmos sobre conhecimento. E assim chegamos ao próprio título do artigo que aqui apresento. Desde uma névoa misteriosa, um nailuminismo cinza. Retorno aqui ao início para eu encaminhar o fim dessa apresentação. Primeiramente, fizemos uso da névoa misteriosa para aludir que em um cosmo envolto em névoa, por exemplo, estar diante da poluição visual desse vídeo, os olhos precisam dos ouvidos para melhor se locomover e se comunicar nele. É preciso que desenvolvamos um tipo de sonar, como os dos morcegos e dos golfinhos, só que, em nosso caso, o sonar necessário é para apreciarmos as nuances da crítica poética do nós, assim como esses campos de olhos que se orientem pelas distorções das imagens geradas nesse vídeo, olhos como os sensores elétricos dos bicos de ornitorrincos que captam perturbações elétricas, nossos outros olhos, agora receptores de perturbações magéticas, nos dão a metáfora mais apropriada para se conhecer e fruir o cosmos transmídia apresentado por A Guerra com o Dogma. A luz branca e a sombra negra deixam de ser metáforas para nosso binarismo perceptivo, trazendo o cinza, um terceiro elemento, a compor todo o espectro de nossa percepção, para melhor nos fazermos localizar em meio a tantas perturbações e distorções desse nosso cosmos transgressor. Assim, o Neoiluminismo cinza é aqui reivindicado a fazer uso tanto de uma sensibilidade quanto de uma racionalidade mais ampla, palavra, noise e imagens opacas, a aprender a reprimir os dogmas estéticos, políticos, morais, religiosos e intelectuais que nos impede de criarmos cosmos mais livres e realizadores e a sermos autores coletivamente criando percepções outras no exato gesto de abrir mão da autoria individual, fazendo com isso a ampliação mútua de nossas respectivas liberdades de manifestações e criações artísticas. Bom, é isso. Muito obrigado. Até logo. E apreciem a nossa obra transmídia A Guerra com o Dogma. Achei muito legal mesmo. E fiquei especialmente bem surpreso com essa mesa, né? que achei que, sei lá, renova as relações, sabe, de tecnologia e arte na maneira como vocês estão trabalhando, fazendo alguns comentários. Então, primeiro, o Léo Pimentel, achei bem, sim, parece um tom de um manifesto, né? Sabe, uma coisa que você não imagina hoje, assim, fazer um manifesto, né? E ele, entendeu? Coloca essa... Tem o tom de um manifesto. E eu achei bem interessante que vai para essa coisa meio... quase esotérica, né? Assim, no sentido que o surrealismo era, segundo Walter Benjamin, um movimento esotérico. Naquele texto sobre o surrealismo, ele fala isso. E, daí, então, vai para essa coisa, né? Visões de Mundo, Ciberpagé, e, ao mesmo tempo, usando... É interessante que no outro grupo tiveram duas apresentações sobre heavy metal e sobre música underground, entendeu? Metal pesado e tal. E falou do satanismo e tal. E você traz um pouco essa estética, né? Então, underground, a contracultura, tem essa relação com o surrealismo, né? Nessa vertente, assim, de apontar para um paganismo, né? Mas uma coisa esotérica, um misticismo. E você traz a coisa da heresia e do pagélia, junto com essa obra aí que você falou sobre ela, né? Essa obra transmídia que tem uma coisa da guerra, né? A guerra como dogma. É, isso. Então, e botando, né? A coisa do neoiluminismo, assim, cinza, né? Então, uma coisa bem interessante também, porque essa questão sempre, né? O iluminismo foi responsável, né? Afinal de coisas, por uma ideia de razão instrumental que está na base do imperialismo, da colonização, né? Mas que tem exatamente... Depois você procura formular novos conceitos de razão, rompendo ali com a coisa do iluminismo. Mas que dá isso, né? Sabe? A religião, né? A reflexão sobre a própria linguagem estão recalcadas pelo iluminismo. E hoje, né? Afloram como um recalcado. E você, né? Traz essa... Essa questão, né? Assim, junto dessa ideia de um neoiluminismo, né? Então, é uma coisa... E você traz para a reflexão justamente a ideia de visão, né? No lugar de racionalidade, porque a visão vem exatamente de uma coisa, de uma fronteira aí teológica, mística, né? E não... Exatamente, a visão tem essa relação com a imagem, que não é o conceito, né? Exatamente. Mas que tem a ver... Então, a linguagem tem a ver com a imagem, né? Dentro dessa ideia de visão e com uma temporalidade também efêmera, né? E você fala... Essa ideia de que a conclusão não está nas premissas. as premissas primeiras são indemonstráveis e, né? A gente... Assim... Você... Enfim, vive uma crise, né? De premissas. Não tem fundamento, né? No nosso mundo contemporâneo. Ao mesmo tempo que tem essa moda fundamentalismo, porque tem esse recalque, né? Dessa dimensão espiritual. E você traz essa ideia do binarismo... Binarismo estenatológico, né? Uma coisa... Assim... Cosmos complexos... Enfim, então, achei muito, muito... Muito interessante, muito legal. E parece um movimento. Você usa exatamente na própria apresentação, vai borrando a imagem, criando o som desagradável do qual você fala. Assim, você usa toda essa iconografia que remete exatamente, né? Meio underground e tal, de uma forma carregada, né? Como que um... Assim... Uma coisa meio cênica e teatral e tal no uso dessa estética aí. E, bom... Passei... Muito interessante. O trabalho do... Amante da heresia, do Ciberpagé, do grupo deles, também, eu acho que tem essa questão da diversão. Dá para ver que eles se divertem bastante fazendo o trabalho, a pesquisa. Eu acho que é importante... É, o trabalho compartilhado, coletivo, tem essa característica, né? Assim... Mas eu iria além, assim... Não só no processo, mas você estava dizendo na própria poética mesmo. No sentido de desconstruir ferramentas que são da lógica e jogá-las no mundo do acaso, né? Acho que é aí que está a grande potência, assim. Falta só comentar rapidamente aqui o trabalho do Leu. Achei bem bacana. com o Transmídia, a guerra como um dogma, né? Você trouxe as referências de Duchamp, mas o Duchamp foi o primeiro a desconstruir, né? Depois teve vários outros. Acho que vale a pena ir buscar em outras referências, tal. O Leu está aí indumentado com Blade Runner, o Mad Max, né? Uma coisa assim mais... Mas a Blade Runner da minha época. Mas o... É, passa pela ideia do afrofuturismo, né? Que é uma coisa que está muito em voga. Acho interessante, assim. E para falar desse mundo midiático, vocês utilizaram a figura do excesso, né? Talvez, assim, uma sugestão, de repente, pensar também em fazer de uma outra forma, né? Justamente o silêncio para contrapor esse... Nesse caso, vocês trabalham com o ruído. Ruído. Achei a apresentação ótima, que foi metalinguística, né? Os textos passavam ali e o som se sobrepunha. E era uma... Era mesmo nós, assim, uma ruideira. Ok, uma crítica ao contemporâneo, esse excesso de informação. O Jean Baudrillard, que ele classifica a nossa época como um neo-barroco. Porque... É, porque o barroco... As características do barroco são a figura do excesso e a mistura de estilos, né? E hoje nós temos isso, né? Aquilo... O trabalho de vocês é a prova disso. Completamente barroco, neo-barroco, né? Porque um monte de estilos ali misturados e o excesso como marca, né? O excesso é a marca de vocês. Fala sobre som, sobre ruído, sobre imagem, sobre sobreposição. As imagens são criadas já a partir de sobreposições, enfim. Achei um trabalho bacana. e... Mas uma sugestão seria, de repente, ir também beber na... mais na... na videoarte contemporânea, que muitas vezes se aposta no silêncio, como uma contraposição, não sei. Mas, de qualquer forma, é uma estética bem bacana. se o objetivo era ruidoça, que fosse ruidoça, cumpriram um objetivo. É completamente ruidoça. E o dogma como guerra me fez lembrar a guerra, cara. Me fez lembrar um texto do Laír Mér Garcia dos Santos, que é um jornalista brasileiro que está no Imagem Máquina, no livro do André Parente, que ele fala sobre televisão e guerra. Tem uma frase lá que é maravilhosa, que ele diz que, no Vietnã, a televisão descobriu a guerra. Na Guerra do Golfo, a guerra destruiu a televisão. E foi um pouco isso. A Guerra do Bernal foi a primeira televisionada e se mostrou de tudo. Sangue, braços cortados, pedaços de corpo. Não deu outra. A opinião pública mundial, inclusive os americanos, coisa raríssima, foram contra a guerra, se colocaram contra a guerra. Ou seja, não funcionou. Aí eles entenderam ali, segundo o Laír Mér, que a mídia é uma quarta artilheria, também é um instrumento de guerra. E, a partir daí, na Guerra do Golfo, quem tem idade lembra, quem não vai no YouTube, tudo que se via, aquela tal da guerra cirúrgica, parecia um videogame. Era lusezinhas para um lado, lusezinhas para o outro. Você não via cadáver, não via mais sangue. Isso não vende, isso não convém. E a CNN ali, o Laír Mér contando que os jornalistas estavam com o relógio com a hora de Beirute no braço, a outra com a hora de Paris, não sei o quê, mas, na verdade, iam lá catar o que a CNN entregava. Não tinha nenhuma investigação propriamente dita. Ou seja, o acesso à informação é restrito a partir da Guerra do Golfo. E aí a gente vê a manipulação da imagem e da imagem jornalística a partir daí, em todas as guerras, e cada vez mais. E agora, com o fenômeno da fake news e tal. Então, de repente, politizar nesse sentido o discurso de vocês pode ser interessante. E parabéns. Muito bem. Muito obrigado a todo mundo que está aqui. Águida, Aline, Francisco, Léo, Daniel, Carlos, Fernando, e o Rodrigo. Valeu, Pablos. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Parabéns pelo evento. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.